Vamos lá! Essa é pra todo mundo que é amigo Todo mundo tem amigo aqui, não tem? Como é bom saber que você está aqui comigo Juntinho de mim Saber que a gente tem uma amiga, um amigo Sempre perverto assim A gente sente um coração mais quentinho Fica leve feito um passarinho Dá vontade de gritar pra todo mundo saber Amo você, gosto tanto de você Da pontinha do pé até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é Vai se sentir feliz Oh 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 Sempre bem perto assim A gente sente o coração mais quentinho Fica alegre feito um passarinho Dá vontade de gritar pra todo mundo saber Amo você, gosto tanto de você Da pontinha do pé até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você me faz sentir feliz Amo você, gosto tanto de você Da pontinha do pé até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você me faz sentir feliz Oh 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 Amo você É lógico Obrigado até daqui a pouquinho Viu? Obrigado, Maralinas Até já E olha, gente Agora